Olha lá, tem nada que presta nessa porcaria. É tomate, tomate não serve pra nada. Cenoura quem come é coelho, tá me entendendo? Eu, hein, tem milho, vou comer milho. Milho quem come é galinha, tá me entendendo? Milho é bom misturado com arroz, com negócio, tá me entendendo? Vou chupar limão. Alejandro, vem cá. Ai, carajo, que susto. Alejandro, não tem o leite dessa garota aí não? Mucilão, nanão, faria láctea dela pra me dar não? Não, 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 Teresita, eu não tenho nada, não tenho nada aqui comigo, está bem? Eu não estou fugindo de nada, não estou indo pra lugar nenhum. Ih, a cubana tá esquisita. Tá indo pra onde, Alejandro? Não, eu não estava indo pra onde, perdão, eu estava indo, eu estava indo na farmácia. É, é, ah, viagem, opa! Vem cá, você, cubana, você tá fugindo, você tá indo pra uma cuxispita. Não, claro que não, Teresita, eu não estou fugindo de nada. Ah, claro, vamos mudar o assunto, você não estava com hambre? Ah, eu tô com muita hambre, eu tô com muita hambre, eu tô precisando hambrar, tá me entendendo? Eu preciso hambrar muito. Tem nada aí, arruma alguma coisa pra comer. Mãe, eu vou na farmácia, eu trago na volta um sanduíche de atum, um churrasquito que tá. Não posso, não posso comer carne, não posso comer, eu posso comer assim, eu posso comer uma fruta, uma verdura. Posso comer pronta. O quê? O que disse? Não, nada, nada, é, sei lá, vai lá comprar um negócio, um leite em pó, um negócio, vai lá comprar um negócio. Ah, eu poderia ir aí, Teresita, mas eu não posso deixar cuspir sozinha, que chato. Ei, eu cuido dela, eu cuido dela pra você. Cadê Esquididiti? Ah, está bem, eu gosto de você, Teresita, olha como ela está rindo, que linda. Ela pode ir, cadê Esquididiti? Já volto, está bem? Vai. Esquididiti, vai. Esquididiti. Ei, aqui ó. Ei. Vem cá, aqui ó, taca-me um sal aqui, ó, só na beirinha aqui, ó. Que isso, vovazona? Você, que isso? Você perdeu a noção de tudo. Você ia comer minha filha como se fosse uma salada, cara. Era só um pedacinho, ela não ia nem sentir falta. Não tem isso de pedacinho, o que você é agora, uma devoradora, uma gafanhota sinistra? Perdi nada, eu tô com a fome desgraçada, Teresita. Não, faz isso com minha filha, que presa, não, socorra, socorra. Que passa, que passa, que passa, que passa, que... Essa louca está querendo comer a nossa filha. Vem cá, filha. Não. Teresita, Teresita, te confiei, eu trouxe uma fruta para os tênis. Teresita, e os tênis fazem isso comigo. Não, sabe o que foi? É que o dia que eu vi na Belagil, eu vi uma palmeira pupunha, aí eu ia comer. Ela falou, ensinou, bota um sal e comeu, ia comer. Ô, é palmito pupunha, sua burra. Fala direito. Quer saber, eu vou meter o pé na jaca, eu vou lá fora, eu vou na rua, eu vou comer um bife, com refrigerante, que se dane, confeio. Ah, pra lá, vovó. La culpa é sua, Ferdinando. Se vocês fossem um pai mais presente, isso não teria acontecido. A culpa é minha agora, eu ouvi direito? A culpa é minha agora. Ah, tá meu Ed pra você, meu amor. Meu Ed. Ah, que a culpa é minha. Quem foi que deixou Cispita com Tereza? Ah? A Ferdinandita de eu ia fugir com nossa hija. Ah, o quê? Ah, ah. As máscaras estão caindo. Como assim você ia fugir com minha filha, Nazaré Tedesco? Eu preciso confessar, Maricón. A verdadeira mamacita de Cispita é a bela Gilles. Viado, amor, entrei no ovo, saí, tô chocada. Babaca, estou toda cagada. Alejandro, nem todos os bordões dão conta da sua cara de pau. Como é que pode você sequestrar a filha de outra pessoa, cara? Eu não quero devolver-la. Eu sou muito apegada a ela, minha ira. Eu vou fugir com ela se os Tereza não quiserem comigo. Eu vou sozinha. Quer saber? Eu não vou deixar. Eu vou ligar pra imigração, sua escrota. Não me olha com essa cara de psicopata não, hein, Pedroca Montesco. Gente, eu tô com medo dela. Vai acontecer um crime aqui, hein? Eu tô falando sério. Ela... Gente! Alô? Oi, Pelagia, tudo bem? É, desculpa te incomodar. Olha, eu peguei o seu contato com o pessoal lá do Serol. Eu sou dona Jo e tô te ligando pra te tranquilizar, dizer que a palmeirinha foi encontrada e está sã e salva. É, queria pedir a você também se você pode falar pro seu pai que eu amo ele. Tá. Tá bom, querida. Tá, tá bom. Um beijo. Ai, gente, sou louca no Gil. Meu pai do céu. Tia Ju. Eu preciso confessar uma coisa pra você. O que que aconteceu? Na verdade, eu que sequestrei a palmeirinha baby lá no campo do Serol. É, mas isso eu já sabia, né? Até avisei pra Bela Gil. Mas vem cá, por que que você fez isso? Ah, tia, dá licença. É que eu vi a palmeirinha lá, entendeu? Sozinha. Sem água. Sem sol. Sem minhocas. Aí eu catei, né? É. Jéssica, eu tô tendo contrações. Eu acho que eu vou parir, Jéssica. Eu tô pensando muito mal também, Virginando. Eu não tô entendendo por quê, cara. Eu só... Eu só bebi água. De repente, acho que tava com salmonella, jasmina. Não sei o nome, essa merda. Eu não vou conseguir fazer o show desse jeito, já. Acho que... É, mas... Gente... Bebeto, arrasamos. Graças a você, meu amor. Eu consegui. Que isso, dona Ju. Eu fiz por interesse. Tava cheio de fome, dona Ju. Posso comer? Toda sua. Gente, que barulho é esse? Ih, cestão de piriri. Ah, piriri não, dona Ju. Pororoca. É o encontro aqui do Rio com o mar que tá aqui dentro, dona Ju. Não sei o que vai ser, não. Olha, vou te falar uma coisa. Eu também nem sabia que cabia tanta parada dentro de mim, cara. Gente... Dona Ju! Dona Ju! Você gostou tanto das quentinhas que veio elogiar? Elogiar? A senhora só pode estar de sacanagem comigo, né, dona Ju? Eu quero estrangular vocês! Mas o que aconteceu, gente? O pessoal da minha equipe técnica, do meu musical, do Mayerland, tá todo mundo de piriri. Mas peraí, isso daí é impossível. A gente fez com o maior carinho, a gente fez com todo o cuidado. Eu até lavei a mão. Bebeto, você fez alguma coisa diferente do que eu te pedi? Dona Ju, eu só fiz o que a senhora mandou. Eu tirei a carne, eu temperei a carne aqui. Coloquei, inclusive, esse tempero aqui, ó. Peraí, esse não é um potinho do meu tempero. Isso é... é meu laxante. Vocês colocaram laxante nas minhas quentinhas? Peraí, gente, esse meu laxante fica no meu quarto. Vocês têm alguma ideia de como ele veio parar aqui? Não tem uma ideia. Eu também não tenho nenhuma ideia, dona Ju. Só pode ser assim, coisa de espírito e tal. Vamos chamar pai, pai, urgente, né, pra dar uma benção aqui. A gente tem que chamar, sabe o quê? Tem que chamar o meu rango, que eu tô cheio de fome, tá bom? Fiquei com vocês aqui. Ou eu morro de fome, ou eu morro com dor de barriga. Com licença. Dona Ju, a situação é a seguinte. Ou você me acha agora o culpado ou a culpada dessa história. Ou eu coloco um processo em todos vocês desta casa. A CIDADE NO BRASIL Que porra é essa, Zélio? Eu não sou mais Zélio. Eu sou Billy Zélia. Gente, eu tô passada, eu tô chocada. O Zélio tava fazendo jogo duplo o tempo inteiro. Estou toda cagada. Literalmente. Tô até saindo, gente. Dá licença. Que isso? Que idô, gente. Olha aqui, Billy Zélia. Você o tempo inteiro queria pegar o nosso papel. Olha, fala, Zélio, cara. É claro que não. No início eu queria apenas ajudar vocês. Mas vendo o tipo de interpretação medíocre, eu vi que vocês eram ruins e nunca conseguiriam nada. Então eu me dediquei. E agora eu quero pegar o papel. Porque eu sou incrível. Não é a dona Flines? Chega! Chega! Vocês são todos insanos. Eu tô destruída. Olha, eu não tenho mais ator, eu não tenho mais elenco, eu não tenho mais ninguém. Não está sozinha, não. Você tem a mim. Chega! Chega. Chega, eu tô cansada. Já sei. Já sei o que eu vou fazer, dona Chico. Bom, vocês ferraram com a minha produção, não é verdade? Mas eu tenho a solução. Até rimou. Eu tenho a solução. Que bom, que bom. Cada um de vocês vai fazer um papel na minha peça. Ai! É. Dani, vou falar uma coisa pra você. Cara, isso é muito legal. Porque depois dessa trombada, você ainda está sendo generosa com a gente. Tô. Tô sendo muito generosa mesmo, dona Jo. Acontece que tem só um pequeno probleminha. Na verdade, não é nenhum problema. É uma solução. Eu vou fazer todos os papéis. Porque Mayerland vai se transformar num monólogo. Tá, mas então a gente vai fazer o quê no Mayerland? Zélio vai operar a luz. Jéssica vai passar os figurinos. Tá passada. E Ferdinando vai, como bom zelador, montar o cenário. Pronto. Elenco completo. Eu não vou fazer isso. Não vou. Vai sim. Vai sim, senhora. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o pessoal daqui, é que... Quem é do Mayer não mudeia. Agora vai. Tira o seu. Tira. Que depois eu vou levar pro resto das pessoas tirarem também. Comadre, se eu tirar essa vaca, eu vou comprar três litros de óleo de peroba pra passar na cara dela, hein? Eu, hein? Saiu uma safada. Olha, comadre, você quando... Olha, você devia virar freira. Você é uma santa. Ih! Ah, eu tirei a água cheia. Não pode falar, é oculto. Comadre, eu não ia falar, não. Porque é amigo oculto, eu sei que a gente tem que ficar aqui. Dedé, meu amor, Dedé tá querida. Eu sou segredeira. Eu gosto... Eu sou boca pequena. Eu tirei a pessoa. Eu gostei da pessoa que eu tirei. Gostei. Ai, não, talvez seja lindo. Vou levar lá, tá? Vai, você tem as coisas. Tá bom, meu amor. Eu não ia falar, ela acha que eu ia falar. Eu não ia falar que a gente faz amigo oculto, a gente não podemos falar. Que a gente faz amigo oculto, a gente tem que aqui, ó, boca pequena, boca miúda, a gente não podemos falar. A gente não pode falar. Eu vou falar que eu tiro aqui. Vou falar nada. Ah, não. Já pensou que eu tirasse Jéssica? Né, Manu, né? Podia ter tirado Jéssica, né? Olha, eu chego... Eu vou até bezer minha boca, que eu tô com a boca santa. Eu falo o nome das pessoas, as pessoas entram. Mas eu podia falar... Rafael Zulu! Neymar! Não deu certo, não. Podia falar esse nome, esses homens podiam entrar, né? É, hoje você vai ter que se contentar com a Jéssica com a cara de ontem. É, o que que tá acontecendo contigo? Quer desabafar, Fih? Fala. Fala que eu tô com coração de Natal, eu tô com coração bom, vou te ouvir, tô com paciência. Fala. Então, é que chega essa época, assim, vai me dando uma nostalgia, eu vou ficando assim, tipo, reflexiva. Sabe, fazendo uma retrospectiva da minha própria vida. Sabe, pensando assim, no que que eu fiz de bom nesses últimos 12 meses. Nada. O que que eu fiz, assim, pela minha carreira profissional. Nada. O que que eu ajudei nessa pensão. Nada. Você não fez nada, Jéssica. Nesses 12 meses de ano, você continuou fazendo nada. Desde o dia que você nasceu até hoje, você vem fazendo o quê? Nada. Nada. Que você fizer a gente expectiva, você vai ver que você tem feito o quê? Nada. Te ajudei? Ajudei, porque eu tô falando o que que tu fez? Nada. Tá me entendendo? Então, assim, se você quiser desabafar, você me chama, não vou nem te cobrar nada, tá? Mas fica com isso na cabeça. O que que eu fiz? Nada. Tá? Eu vou te retirar, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Mas pensa nisso, tá? Nada. Tá? Fez nada. 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 Pior do que tá triste, é ter que fingir nos stories que você tá feliz, né? Oi, Jess Lovers! Tudo bom, gente? Olha só, queria dividir uma coisa aqui com vocês. É... Será que pra vocês, o tempo passou, assim, num piscar de olhos, assim como passou pra mim? Porque, assim, ontem era janeiro. Aí hoje, pá, dezembro, eu não tive tempo de fazer nada, de me planejar. Me chamaram pra várias coisas, me chamaram pra ir pra... pra Geri. Geri pra fora. É... Me chamaram pra ir pra Noronha também. Infelizmente, não pude ir, porque eu sou uma pessoa família e o Natal é uma data familiar. Gente, beijos de gratiluz e feliz Natal! E aí, Jessica? Ó, isso é culpa do aglhecimento global, entendeu? Você sabia que vai nevar hoje, meia-noite, no Meia? Você bebeu? Bebi. Não, mas é sério, cara, eu confio na Maju. Você sabe há quanto tempo a Maju não é mais a moça do tempo? Não interessa, eu confio nela mesmo assim. Eu queria te falar uma parada que tá acontecendo comigo aí. Ah, eu não tô afim de escutar as suas histórias, ok? Ah, tudo bem, eu só achei que você ia achar legal saber que eu tô ajudando um camarada meu que tá organizando aquela festa da árvore de Natal da Lagoa. Quê? Gente, você tá bonito, sabia? Ai, seu cabelo, tá lindo. Eu peguei o laque da minha avó. Vai, vai, conta, eu quero saber. Pois é, esse meu amigo aí contratou o Roberto Carlos, mas com esse tempo frio, ele roqueou, tá roquinho, não vai poder cantar. Roqueou? Do verbo roquear? Uhum. Ele cancelou a participação? Não, porque eu super indiquei o amigo meu que topou na hora. Ah, indicou quem? Mariah Carell. All I want for you. Você mentiu pra gente esse tempo todo. Não, mas eu tô falando desde o começo do episódio que eu não ser cheque, eu sou olheira do cheque. É verdade. Eu lembrei, ele falou desde o começo, ele falou que não era cheque. Mesmo assim, eu acho um absurdo você vir aqui catar mulher pro cheque. Ô, dona Jô, foi um tremendo engano, entendeu? Porque o seu Jamil, ele é olheiro de um time de futebol do cheque, lá assim, futebol feminino, lá no Catar, lá nas Arábias, e ele veio aqui pra contratar a Carolzinha pra jogar no time do cheque. O que é que meu nome tá fazendo na boca de Matilde? Nem tem Matilde aqui, linda. Não, ele tá dizendo que ele vai levar você pra jogar lá no time do Catar. Quê? Ai, não acredito. Eu vou jogar futebol nas Arábias do Morro do Ceará com o Catar, com a Bela Viseu. É, calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Você não ouve de Emilio bem. Eu falei que eu queria levar Carolzinha. Só que agora o cheque já tem outra jogadora assim, então, não vai ter nem Carol, nem Catar. Meu Deus, que humilhação. Que humilhação, gente. Alegria de pobre dura pouco, mas não vai cobrar menos ainda. Eu nem sei o que eu tô fazendo nesse episódio. Calma. Deixa eu sair pra eu não passar mais vergonha nessa edição. Calma, calma, Carolzinha. Vai chorar dessa. Vai chorar dessa. Vai falar. Mas eu tenho mais uma coisa pra falar. E eu vim aqui também pra... O que é isso, gente? Jessica, quer casar comigo? Ah, então, não tem como, porque assim, eu, gente, eu mal te conheço. Não tem como. Jessica, ainda agora você queria casar com ele. Agora descobriu que ele não é shake, mas não quer casar mais. Não é nada disso, mãe. O negócio é o seguinte, é que durante esse giro eu refleti e acho que eu sou muito nova pra casar, entendeu? Se você quiser me levar pro Catar, me Catar, assim, de vez em quando, entendeu? Me levar pra assistir os jogos da Copa, aí eu aceito. É, mas pra levar a Jéssica, que ela é menor, vai ter que levar minha comadre. É isso? Aí se levar minha comadre, vai ter que levar a comadre da minha comadre, porque aí sou eu. Aí pra levar a minha comadre, a minha comadre dela aqui sou, vai ter que levar a Ferdinand. Aí que leva a Ferdinand, tem que levar o marido. Aí que me levar, vai ter que levar o Bebeto e vai ter que levar o Ló Bianco, que eu também pô, entendeu? Quer dizer, vai ter que a família toda. É isso daí, levou um, levou todo mundo, família é família. Eu adoro viagem em família. Mas eu falei que não sou rico como o Sheik. Mas eu tenho uma ideia, o Sheik quer amor, ele é o único Sheik das Arábias solteiro. Ah, entendi. Então quer dizer que se a gente arrumar uma pretendente pro Sheik, ele leva a família toda? É tradicional conhecer família, é bom, bom. Ah, então posso me candidatar, assim, pra gente, de repente, chegar lá. O que é isso, Tietê? Não, assim, eu te levo também, te boto lá no rolo, a gente vive aquela cor de mil, uma noite, mostra aí a cara do Sheik, eu quero ver a cara. O Sheik? Bota a fuça dele pra eu ver. Mostra aí, mostra aí. A fuça. Cadê? Aí. Ai! Dá não! Quer me livre, não dá não. Por isso que esse homem tá solteiro até hoje. É feio demais. Dá não, mas eu acho que alguém poderia se sacrificar, né, mãe? Quem que poderia casar com um Sheik nessa casa? Quem? Vamos pensar. Parou! Se tem alguém que vai casar com esse Sheik, esse alguém sou eu, meu bem. Não, 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 mas eu não ser o Sheik. Hã? Esse é o Sheik. Uuuh! Meu Deus do céu. Gente, gente do céu. Tudo bem, calma, deixa eu me compor, calma, vou me compor, calma. Gente, mas é bem estragadinho, né? Nossa, ainda bem que ele é milionário, né? Porque senão ia passar batido. Olha, pode falar pra ele que eu aceito. Já peguei coisa pior e paguei. Tá? Ascende. Atende, atende. Atende, atende. Alô? Alá? Oi, Sheik. Olá. Olá. É chinesa, é chinesa. É chinesa. De você. De Alanda. E sobre a família. É o Che. Fala, menina. Se apaixonou. Por toda a família. Peraí. E como é que ele se apaixonou pela nossa família se ele nem conhece a gente? O Che é racista, vai que cola pela Globo Play Internacional. Ele tá vendo nós agora? Aqui, Che. 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 Che, Alex. Che. A gente tá cantando. Vem. Como é que o Che não ia ver? Vai. O Che não perde nenhum episódio, não. Nenhum episódio. Olha, vamos botar ordem nesse pardieiro? Vamos. Vamos. Pra entender. O Che gostou da gente, certo? É. Então ele vai levar todo mundo, a família inteira, pra assistir a Copa do Mundo? O Che descobri que ele não quer amor, não. Não? Ele quer ter uma família igual a vocês, porque todo mundo quer ter vocês.